Derrama o Teu poder agora Derrama o Teu poder, Senhor Vem me encher o meu celeiro Porque Tu és mais que vencedor Vem me encher o meu celeiro Porque Tu és mais que vencedor Que agora estou aqui Pedindo esta grande canção Em nome de Jesus Cristo Que vai ficar no meu coração Em nome de Jesus Cristo Que vai ficar no meu coração Eu sei que a vitória é certa Porque eu tenho o Deus de Abraham Agora estou louvando Receba agora esta canção Agora estou louvando Receba agora esta canção Oh grande Deus De Jesus Cristo Que vai ficar no meu coração Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço no meu coração Está resolvendo os teus problemas Diretamente no teu coração Está resolvendo os teus problemas No meio da congregação Deu glória muito alto No meio da igreja Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço Ficou gravada no meu coração Ficou gravada no meu coração Que meu irmão Eu quero estar falando Que esta canção Ficou sim Gravada no meu coração Ficou gravada no meu coração Bacana pessoal Esse é Elenilton Dourado Cantor Elenilton Dourado Cantor gospel Quem pediu aí Quem indicou pra gente Fez a foto arte Aí foi a nossa amiga A cantora Silvana Braga Que está lá o logotipo dela lá Silvana Braga Divulgações Pra você que precisa aí De uma foto arte Tem essa foto Pra sua capa de CD Precisa pra ônibus né Também as músicas No site palcommp3 Suamusica.com Procure ela né É a cantora gospel Silvana Braga Ela que nos indicou Pessoal Se der 5 mil visualizações Em 30 dias Nós vamos fazer uma carreta Opa Uma barulheira danada Que construção aí do lado Beleza pessoal Bora lá Saindo aqui de São José dos Campos Cantor é de São Paulo Capital Nós vamos ali Para ativar E assaltar o som Ele chama pelo nome Eu hoje estou aqui Cantando esta linda canção E veio me transformar Fazer moranda no meu coração Só esta hora Te agradecer Por esta linda canção Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço No meu coração Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço No meu coração Oh aleluia Eu quero tá falando Que esta canção Saiu sim de dentro Do meu coração Porque quando Deus chama Ele chama pelo nome Oh aleluia Eu te agradeço E te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu estava no caminho Viajando tão sozinho Mas com Deus no coração Oh meu Deus, oh meu Senhor Oh meu Pai, meu protetor Não deixe eu cair no chão Quero ficar de joelho Adiante de um espelho E mostrar minha afeição Que o Senhor nos concedeu E também nos prometeu E deu paz no coração Manda logo o teu poder Eu preciso me encher Aquecer meu coração Oh meu Deus, oh meu Senhor Oh meu Pai, meu protetor Não deixe eu cair no chão Oh meu Deus, oh meu Senhor Oh meu Pai, meu protetor Não deixe eu cair no chão Parei na beira do caminho Me sentindo tão sozinho Cheio de humilhação Mas eu vi fogo lá do céu E o anjo Gabriel Do meu lado, irmão Peço por Deus de Jacó Peço por Deus de Jacó O verdadeiro Deus maior Pra mudar meu coração Desce fogo lá do céu Vejo o anjo Gabriel O meu lado, irmão Desce fogo lá do céu Vejo o anjo Gabriel O meu lado, irmão Eu preciso lhe dizer Que eu estava a receber Esta grande canção Teu Deus ao meu lado Me livrando do pecado E também você, irmão Teu Deus ao meu lado Me livrando do pecado E também você, irmão Teu Deus ao meu lado Eu estou aqui Dali dizer que o Senhor Tem o poder De curar Com certeza Você vai voltar pra casa Com a benção Quantas vezes Você chorou na madrugada Em oração Dizendo Deus de novo Estou aqui Mas hoje Hoje Deus Vai alegrar Teu coração Não duvide disso Deus está vendo Creia meu irmão Olha ele aí Meu Deus me ajuda a crer Trazer milagres Trazer milagres Se eu não duvidar Se eu não duvidar Por cima do mar Eu vou andar cantando Eu estou aqui Trazer milagres Dali dizer que o Senhor Tem o poder De curar Com certeza Você vai voltar pra casa Com a benção Quantas vezes Você chorou na madrugada Em oração Dizendo Deus de novo Estou aqui Mas hoje Deus Vai alegrar Teu coração Não duvide disso Deus está vendo Creia meu irmão Olha ele aí Meu Deus me ajuda a crer Trazer milagres Milagres Se eu não duvidar Se eu não duvidar Por cima do mar Eu vou andar cantando Cantando Bacana pessoal Cantor Elenilton Dourado Juntou aqui Participação Nossa amiga Silvana Braga Cantora Fazendo a foto Arte Estamos aguardando Se der Em 30 dias 5 mil visualizações Vamos fazer Uma carreta Na live 60 minutos Todo mundo convidado 19h30 Todo dia Valeu pessoal Abraço pra todo mundo Do canal